Eu tava dando uma conversada com o pessoal aqui e eu realmente entendi que eu sou um mero nobizinho, um mero iniciante, que eu posso apenas chorar. E bom, eu hoje tenho alguns objetivos e algumas coisas que eu necessito fazer, né? Eu tenho 15 mil aqui de xícara e eu tenho um objetivo... Ó, vamos ver se o pessoal falou pra gente poder derrotar o Arlong. Enfim, mais uma dica que me deram é pra comprar uma coisa que é muito importante que fica aqui, né? Eu não sei se isso aqui, tipo, seria um sorteio e tal, mas isso daqui é pra eu pegar um stand, né, mano? Então, acabei de gastar 5 mil e peguei a carruagem... Peraí, será que a gente pega ele aqui em campeões? Tá, aonde que eu vejo meu stand de missões, missões, especiais, suportes? Acho que é aqui, ó. Peraí, 5... Ah, equipei ele. Ah, moleque! Ah, ó! Caramba, que doideira! Agora eu tenho dois personagens, tipo, não é o melhor... Cara, eu vou fazer o seguinte, eu não ia gastar mais, mas eu vou gastar mais uma aqui. Eu vou gastar mais outro. Tá, agora dos dois eu não sei qual que é o melhor, né? Nossa, mas que legal que a gente pega eles aqui. Pera, se eu comp... Nossa, se eu... Se eu comprei eu perco o que eu tinha? Nossa, aí é doido. Pera, e cadê o meu stand que eu peguei? Ah, eu acho que eu tenho que ativar ele. Ah, é isso. Eu pego e ativo. Ah, que susto. Pera, e daí... Ah, e daí eu só... Ó, ataca lá. Ah, aí ele vai upando. Entendi. Daí assim a gente upa o nosso... Toma. Vai lá, trabalha por mim. Trabalha por mim. Nossa, mano. Esse... 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 Eu não sei se é por isso, mas esse meu... O outro stand parecia ser bem mais legal. Esse daqui que eu peguei é um pouco... Pouco, né? Pouco tristeza aí, mano. Poxa. Achei que eu ia ter mais sorte aí. No final das contas eu acabei e fui me lascando. Não, ele não é de todo mal também não, né, João? Ele tá upando. Ele tá upando. Ele tem seu potencial. Ele tem o seu carinho. E ó, spawnou o Arlong. Eu não sei exatamente onde que ele fica. Deixa eu dar uma olhada, ó. Porque pode ser aqui macaco. Demônio da Mão. Shukaku. Titan blindado. Arlong. Eu posso ir pra lá, mano. Mas... Como que eu vou pra lá? Estação rodo... Ah, eu acho que eu posso vir pra cá, ó. Nesse local aqui que é... Teleportar. Ah, não tá. Eu não posso teleportar, não. Pera. Estação rodoviária. Onde que fica essa porcaria? Estação rodoviária. Calma. Tá, é pra minha direita aqui. Tá, então deixa eu vir aqui pra direção da direita. E entender como é que funciona isso aqui. Deixa eu ver se eu tô no caminho certo. Não, é ali pra trás ainda. Ah, é aqui, ó. Ah, eu tenho que comprar? Cara, e se eu não comprar? Como é que eu tenho que ir? Pera. Deixa eu ver se eu entendi. É, meus amigos. É realmente isso. Se eu quiser ir pra outra ilha, eu que me vire. Eu acabei de perguntar ali. E eu tenho que me virar, mano. E pior que, tipo assim, eu não tenho muita energia, né? Não sei se depois a gente, no futuro, consegue ter mais energia. Mas é só assim que eu consigo ir. Depois eu acho que eu consigo outras montarias. Mas acho que agora, no momento, a única coisa que eu tenho... Deixa eu ver se aqui aparece alguma coisa de montaria. Não, não aparece nada de montaria. Mas as montarias que eu tenho... Tipo, a única montaria que eu tenho é a bicicleta, né? Que não faz muita coisa. Então, deixa eu tentar subir ali. E depois eu tenho... Pera, falando isso, cadê minhas montarias? Ah, acho que é aqui, ó. Montagens. Ah, tá, tá aqui. Acessórios eu não tenho nada. Ah, especiais aqui, ó. Aqui eu consigo ver. Ah, tá. Eu não perco todos, não. Tá, então tá de boa. Pelo menos isso, né, mano? Eu acho que eu vou ficar com o outro, cara. Acho que eu vou ficar com o outro. Deixa eu voltar aqui de novo. O problema é que eu já upei... Opa, pera aí. O que é isso aqui? Nossa, é um baú. Eu vim até aqui pra derrotar o Arlong e ele foi embora. Meio, mano. Olha aí. Nossa, eu vou chorar, cara. Eu vou chorar, mano. Eu vim aqui só pra coisar isso. Tá. Eu acho que eu vou tentar voltar pra esse outro aqui. E daí eu tenho ele de volta, ó. Z, slashes múltiplos. Olha, eu particularmente... Eu prefiro usar os slashes múltiplos. Ah, e eu não necessariamente preciso derrotar alguém. É só, tipo, eu ficar usando ele. Que ele, tipo, vai... Vai pro si só já vai ficar mais forte, né? Ah, eu acabei vindo aqui pro... Pro deserto. Eu preciso muito de alguma coisa pra poder voar. Enquanto isso, eu vou só evoluindo a meu speed. Mano, e os caras, tipo assim, os caras tão ganhando coisa ali, mano. Os caras ganham personagens. Só eu que não ganho, mano. É a vida. E eu acabei de colocar o nosso stand aqui no level 20. Então, com isso, eu liberei algumas habilidades. E eu acabei descobrindo que se você selecionar ele aqui e pegar, você consegue, tipo, usar o soco dele, né? Tipo, como se fosse ataque básico, ó. Então, ele vai lá e bate pra você e com isso ele acaba o pano também, tá? Então, agora de ataques, a gente conseguiu o slash múltiplo, né? Que é esse ataque aqui, onde ele vai lá e ataca o inimigo. Aí, depois, a gente pegou o engarde, que é esse outro ataque aqui, onde ele vai lá pra frente e acerta. Caramba, dá muito dano. E o novo que eu acabei de aprender, que é o barragem, né, mano? Nossa! Nossa! Eu usei errado, mas, cara... Mano, isso aqui... Ó, é muito forte isso aqui. Vamos usar o barragem de novo, ó. Caramba! Meu Deus! Tipo, isso aqui deve dar muito dano, muito dano mesmo. E, ó, agora com os 1.600 yenes, a gente pode melhorar aqui algumas coisas. Eu vou melhorar a espada, pra poder deixar meio que tudo igual. Mas eu não sei se essa seria a melhor opção. E eu já vou aproveitar também, que é o seguinte. Eu já completei mais uma das nossas missões principais aqui, aonde eu vou conseguir alguma transformação. Ah, você aprendeu o Kamehameha. Ok, acabei de aprender o Kamehamehameha. Ah, agora vamos colocar esse treinamento em prova. Tipo, toda vez ele vai falar... Ah, isso daqui será que é pra mim testar, tipo, com o Kamehameha? Eu só vou ver em qual tecla que eu coloco o Kamehameha, né, mano? É, chakra... Rasengan em Kamehameha. Onde eu coloco isso aqui, cara? É tanto botão, que eu não sei, mas daqui a pouco onde eu vou colocar. Vou colocar no... No B. Pronto, no B dá pra fazer alguma coisa. Deixa eu ver como é o Kamehameha. Car... Tá... Poxa, mano! Que louco, velho! Que louco! Meu Deus do céu, mano! Muito bom, cara! Muito bom! Agora eu só preciso encontrar o Ciclope que eu faço a mínima ideia de onde tá. Ah, acho que eu cheguei aqui no Ciclope, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou tentar agrar todos eles. E daí eu vou usar um Kamehameha neles tudo, só pra ver o que acontece. Tá? Dá pra agrar tudo? Beleza, agrei tudo. Aí agora a gente vem aqui e Kamehameha. Uou! Caramba, mano! Que doideira! Tá, vamos usar uma habilidade do nosso stand pra poder testar também? Nossa, mano! Dá muito dano! Nossa! Que da hora, cara! Meu Deus! Nossa, eu também upei mais um levelzinho com ele. Caramba! Mano, o Kamehameha é muito forte porque, tipo assim, ele não para de soltar o Kamehameha. Ó, vamos ver ele soltando o Kamehameha de novo. Ó, soltou lá. Ó! Meu, que da hora, cara! As animações desse jogo literalmente estão muito perfeitas. Não tem nem o que falar, mano. Ó, ó! Deixa eu usar um Rasengan. Rasengan! Tá. Nossa, a gente tem muita coisa pra poder usar, cara. E, ó, esse soco pesado é muito forte. Eu acho que é porque eu upei muito dano de soco, né? Então, acho que é por isso que eu tô, tipo, batendo muito forte. Tá, eu acabei vindo na batalha aqui agora. Será que eu consigo batalhar contra o Pain? Porque, tipo, agora eu tenho uns ataques melhores, né? Ó, beleza. Ele já apareceu ali. Kamehameha. Nossa, toma! Já toma! Deixa eu esquivar aqui. Nossa, não deu pra esquivar. Tá. Já tomou o ataque. Beleza. Barragem. Pera. Tá. Rasengan. Beleza. Kamehameha. Tomou o Kamehameha do pai. Tá. Socos rápidos. Nossa, pera. Não consigo usar. Tá. Beleza. Agora esse aqui. Ah, eu já dei um daninho melhor. Dei um daninho melhor. Dano total 130. Golpes totais 44. Tipo, eu só não sei se eu consigo, tipo, se tem algum jeito de poder escapar dele. É... O problema é que ele sempre reseta a vida dele, né? Mas eu acho que, tipo, do jeito que tá aqui, eu não consigo enfrentar ele sozinho. Eu não consigo, tipo, fugir da... Dos ataques dele, né, mano? Tá. Usei o Kamehameha. Nossa. Fora da areia. É, eu acho que não tem como. Por enquanto, ainda não tem como derrotar ele. Eu posso fazer... Eu tenho algumas opções do que eu posso fazer. Eu posso vir aqui e tentar girar alguns personagens, que eu não sei se é a melhor opção que eu faço. Ou se eu tento pegar alguns stands, né? É... Eu tenho... Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gastar aqui três invocações, porque pra pegar outros stands é 10 mil. Então, vamos pegar aqui e vamos ver. Peguei o Naruto. Se a gente conseguir pegar alguma coisa melhor com o Majin Boom, legal. Se não, aí a gente foi de F. O problema é que demora muito, né? Essas animações aqui, elas são bem... Borocosho. Zoro. Tipo, a gente tinha o Zoro. Cara, eu queria que pelo menos viesse, tipo, um Ace, né? Um Brawler. Seja um Brawler, assim. Eu não vou negar, né, mano? Aí, o que vai vir pra gente? Outro Naruto. Cara, eu não consigo nada bom nisso aqui. Nada bom. Vou aproveitar e vou lá girar as stands. Tá, deixa eu ver quais são as duas stands. Ah, não, tá. Eu tô falando com o Jotaro. Eu tenho que vir aqui na máquina. Tá. Legal. Vou pegar mais um. Ok, ok. Eu peguei esse daqui que é melhor. Eu só tenho que ver exatamente onde é. É que... Mano, eu ainda não me familiarizei com tudo isso aqui, tá? Frutas, chefões. Inventário. Aqui. Beleza, ele já tá equipado. Caramba. Esse aqui já é bem melhor, mano. Pô, é raro. O problema é que a gente tem que upar ele tudo de novo, né? Bom, quem arrisca não petisca. E olha, eu nem esperava ter tanta sorte, assim, pra ter conseguido ele. O problema é que... Mano, eu ainda me perco aqui como é que funciona a questão dos especiais. Mas é aqui, cara. Mano, o vermelho do mago é muito forte, muito forte mesmo. E eu gostei bastante. Tipo, senti ele bem mais forte do que os outros. Eu upei ele pro 22. É... Eu acho que... Eu não sei se eu vou conseguir upar ele pro 24, pelo menos agora. E agora eu peguei o Hakim, né, mano? Eu quero ver se o Hakim, ele vai, tipo, me ajudar em alguma coisa, né? É... Tem opção... Eu vou voltar lá pra onde eu tava, porque eu tô derrotando no Cyclops, né? Eu poderia ir no Numu. Que eu acho que seria melhor. O Numu, tipo... É... É mais forte, é level 15. O problema é que eu não posso ficar tomando, tipo... Vacilando muito pro Numu, não. Ó. É... Eu tenho o portal... Mano, será que dá pra usar o portal e o... E o Hakim? Mano, se eu conseguir fazer isso, eu acho que seria muito OP. Então deixa eu já ver aqui. Ah... E eu vou colocar, tipo... Ah... Deixa eu ver. Y já... Vou colocar I. Tá, será que dá pra gente liberar o... Pera, deixa eu sair da montaria. Liberei o portão. E vamos usar o Hakim? Ah, você já está usando uma transformação. Então ou eu uso um, ou eu uso outro. Ah... Ah, então já vamos ver qual é a diferença de um do outro, ó. O quarto portal. Ao abrir o portal da dor, o usuário pode aumentar sua velocidade geral e chance de dano crítico. O dano baseado na força e HP máximo também 25%. Ó. Ok. A gente já mais ou menos sabe o que faz ali. Agora o Buzo. O usuário impregna suas mãos com uma armadura poderosa. Que aumenta todo o dano em 20% e a vida em 10%. Cara, eu acho que hoje eu vou de... De Buzo Hakim, mano. Acho que o Hakizinho está mais deles, hein. Está mais deles. Vou tentar enfrentar o Numu ali e eu vou ver se eu sinto diferença, tipo, usando aqui o... Ó. Se bem que, né, mano... Ah, inclusive... Ó, mano, se liga nesse ataque que o vermelho aqui ganhou, ó. Mano, muito louco. Olha o dano que isso aqui dá. Meu Deus, tipo, o Hakizinho está dando muito dano. Você está doido? Posso ficar derrotando aqui o Numu de boa. O Numu ainda é o... 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 O bicho mais forte aqui, né. E, ó. Eu tomo a socão. E usar mais um. Mano, muito forte. Muito forte. Meu Deus do céu. Me sinto até mais corajoso para poder tentar enfrentar o Pain de novo. Então, vamos lá. Já vou até ficar pronto aqui. Vai, aparece... Apareça, Pain. Não sei se ele me jogou para cima, cara. Que pilantra. Tá. Vamos lá. Tá. Socos rápidos. Soco pesado. Tá. Tentei dar uma desviada aqui. Beleza. Cara, o problema é que tudo que ele joga pega Kamehameha. Vai. Ah, legal, legal, legal. Obviamente que eu tenho que melhorar muito a minha questão da mecânica aí. Mas, assim, estamos a cada dia tentando evoluir mais. E, velho, eu vou tentar dar uma segurada no Money. Para depois começar a girar melhor isso daqui. Tentar pegar um personagem melhor. Até porque eu acho que, tipo, o Majin Buu, ele não é tão forte assim. Pelo que me falaram, ele aparece aqui no banner também. Então, assim, de qualquer jeito, já comprei. Não tem muito o que fazer. Eu estou gostando muito dele. Está me ajudando bastante. Mas, né, a gente tem muito ainda que... Pô, mano, eu não consigo nem derrotar o Pain. Eu não sei se, tipo, isso é algo ruim. Porque eu estou começando no jogo praticamente agora. Mas eu acho que a gente já deu uma boa melhorada. A gente já conseguiu, tipo, evoluir muita coisa. Ainda falta farmar. Ainda falta a gente conseguir todos os poderes, né? Que, pelo que eu entendi, a gente consegue todos os poderes aqui. E, enfim, depois a gente ainda precisa começar a ir para os próximos mundos. E aí começar a derrotar todos os bosses para a gente poder se tornar o mais forte aqui no anime Fighting Simulator X.